Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Desculpa essa cara de inchado, tá? Essa cara inchada é porque eu acabei de acordar e... Eu acabei de acordar. Mas vamos pro vídeo que é o que interessa. Eu só tô aqui no começo pra pedir aquele likezão maroto, que você sabe aí. Deixa aquele like aí pra me incentivar a trazer mais vídeos. E a partir de hoje eu acho que a gente começa a voltar ao normal. Segunda-feira já, já provavelmente vai ter outro vídeo aqui no canal, beleza? Esse vídeo aqui foi de uma live que eu fiz agora, essa semana. E a gente chegou só de recruta, eu e o Squadlist. Então se você não conhece o pessoal do Squadlist, se você é novo por aqui, meu irmão, já se inscreve. E se você não conhece o Squadlist, o link do canal dele está na descrição aí. É o Lima, o Zumaki, o Gilson, o Rodrigo LS também, mas ele não tava jogando aqui esse viado. E também tem o Anthony, beleza? Então o link do 5 tá aí na descrição pra vocês conhecerem. Basta lá e dessa força também, beleza? A qualidade tá um pouco baixa, é porque eu baixei a live, tá? Então me desculpa pela qualidade. Tem mais uma live que é do ano passado, mais dois vídeos de live do ano passado. Que eu tô editando também aqui, que tinha 10 horas no total. Tinha 10 horas, meu querido. Imagina quantas horas que eu não tô editando esse vídeo. Enfim, eu tô terminando ele aqui. Então, se tiver bastante like, na segunda-feira eu já solto o próximo vídeo. Que é da live do ano passado, que eu fiz de PS4, beleza? Então deixa o like aí. 2 mil likes é aquela meta que vocês sabem. Compartilha com os amigos pra ajudar, pra me ajudar aqui. Vambora dar uma crescida no canal, porque agora vamos voltar com tudo. Eu acho. Mentira, eu vou sim. Que agora o Gilson tem PC, tá todo mundo com PC. Então agora o bagulho vai ficar doido. Então eu vou mandar um salve para os 5 últimos que comentaram o último vídeo. Que é o vídeo do hack lá. Ah, tinha muita gente perguntando do hack. Se você assistiu o vídeo até o final, você entendeu do que eu falei, beleza? Você que assiste o vídeo só até a metade, você não vai entender nada, tá bom? Não tem nada de clickbait não. Era zoeira. Mas era zoeira. Então eu vou mandar um salve aqui pra galera que comentou por último. Então você deixa desse seu comentário e pede seu salve. Que no próximo vídeo eu mando aqui, talvez, beleza? Só não esquecer de vir aqui e dar uma olhada. Então eu vou mandar um salve aí para o Lobinho, Gustavo de Lima, Natan Vieira, Jamersubim e o Capivara com Câncer. Então é isso aí, chega de enrolação, bora para o vídeo que está bem legal. Não esquece deixar seu like aí, é nóis. Até o próximo vídeo. Ha, ha. Uh. Ó, ele mandou tomar no cu, o cara mandou tomar no cu. É carioca, mano. Não, ele mandou tomar no cu ali no chat da Laia. Vai tomar um seu buceta carozinho. É o meu garoto. Só por causa disso eu soltei o geminão do Zap. Trolei todo mundo agora. Bode recruta todo mundo? Bora aí. Seu buceta. Seu buceta. Vai tomar um seu buceta. Aí, correu, pega ele. Pega ele, moleque. Pega ele, moleque. Eu ia ser banido, vai, vai, vai. Eu ia ser banido. Calma aí, eu fiquei cego, eu fiquei cego, porra. Levanta aí, cara. Se fodeu. Ah, porra, matou alguém aqui, mano. Bora lá, Gilson. Bora lá, Gilson. Vamos mostrar para os caras o que é jogar 38. Bora. Eu não sei, cara. Já foi eu. Vai chamar outra aí que nós vamos jogar full recruta. Vamos, full recruta, full recruta, filho. Ai, ai. Uhul. Sem cagar atordoante aí. Seu buceta. Plantando o C4. Matei sem correr, mano. Olha, porra. Olha, BMX, mano. O que vai, BMX? Eu dei no cu do cara aqui, mano. Nossa, aqui na janelinha aqui, ó. Qual janelinha? Vai, Igor. Tá no objetivo, ele tava marcando a B. É louco, Gilson. Fortinho ali, ó. Pega essa porra. Tá lá fora na portinha, ó. Hashtag Rabicorra. É o stream que eu não tô. Tá vendo, cara? Ah, me tiram. Tá aí, ó. O outro tinha matado ela. Oh, ha. Tem misto de jovem. Eu queria pegar na faca, mano. Cê é louco, hein, tio. Rida casual. Cadê a Dadá? Olha a Dadá aqui atrás de mim, ó. Deitada. Tá mandando dedo no meio aí pra quem tá perguntando. É a Mayara, tá? Nível 13. Toma, Mayara. Mano, Mayara é meu sonho, mano. Ih, Mayara, aí. Quer te pegar, Mayara? Ih, mano, o cara tá ali ainda. O cara não saiu. Ele vai pegar recruta agora, que ele é macho. Ele vai prender, ele vai prender. Três segundos? Ah, não tem quanto. Vou de Hulk, hein? Vou de Hulk. Eu vou de... Vou de Benji. Aí, nos três segundos, porra, é melhor. Vai. Eu vou de Benji. É, ao vivo, mano. Ai, que dor. Ele quitou, velho. Ele quitou, velho. Ai, que tomei. É, eu tô maluco, mano. Vamos ver, vamos ver se isso aí cai. Ele não vai vir pro recruta, não. Dá um voto. Dá um voto nele. Dá um voto nele. Aí, 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 aí. Três segundos, três segundos, três segundos, três segundos. Olha, eu vou de Sled, eu vou de Sled. Vou de Sled. Eu vou de qualquer um, hein? Tá, porra, vai. Ah, meu Deus. Eu fiquei olhando. Eu olhei. Eu olhei. 5 segundos, pula pra 2. Como assim, mano? Que fudeiro, mano. Que loucura. Entendeu? É, mas eu vou pegar o que? É. Essa é sem conta pra mãe. Amor, ela chega na mina assim, mano. É polenta ou o cu. Você é live, é filme de fire, mano. Eu levei uma porrada na cara aqui, mano. A dae é a menina brincuda aqui, mano. É porque abaixo, né? Puta, aqui, 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 vem me ajudar. Cocô, vai me matar. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vai interrugar, vai interrugar. Vai, Lima. Calma aí, filho. Onde que você tá indo? Essa é a brincadeira, roubou o Rossini. Que? Eu perdi pra sair. Eu fiquei enganchado. Que merda. Que é isso, rapaz? Vai devagar, hein? Eita. E o refém foi morto. Ok. Mano, eu pensei que eu tinha matado, mano. O refém. Eu tô aqui na grana. Passei quatro bem na hora, tá ligado? Vou lá com o Igor Manja jogar a jogada ali. Que é isso, meu filho? Quer outra? Eu tô pato pra pão, mano. Pato pra pão. Dá que eu te dou outra. Tomar no c... Tá ligado aí, ô? E os caracucis de maracujá. É, só pra assustar o cara. Vou deixar algo de cobaia ali. Puxa, 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 pai. Calma, 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 calma. Aqui, eu te amo e que não vi. Eu comprei o queijo e você, nada. Você é louco, cara. Foi um 4k do seu buceto, afim? Ó, ó o capca do lado, ó. Você é louco, mano. É isso, hein, mano? Olha. De novo? De novo? Vou te detectar. Nossa. Nossa, eu bebo em X. Ah, velho. Ia cair no sapão aqui, mano. O cara tá na escada ali, ó. Ele pescou. Calma, 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 calma. Eu ando na escada principal. Aqui, 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 ó. Na escada, na escada principal, Igor. Tô bem. Nossa, cita porra. Tô cheatado, tô cheatado, tô cheatado. Mais um 4k. Ai, cita é um lacrado. Seu ativador de bomba é imposível. Se fodeu. De nada. Ele entregou a posição dele aqui, ó. Que? Você não é tão bom assim. Pô, fuso, fudeu. Corri. Pegando, fugi, mano. Ah, como, mano? Eu já tava dentro. Eu já tô dentro. Tá travado, mano. Sai, porra. Caramba. Toma, 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 toma. Vai tomar uma banha, Igor. Tu vai tomar uma banha, mano. Vou não, vou não, vou não, vou não. Vai tomar uma banha, mano. Calma, calma, calma. Ae, não vamos tomar uma banha, não. O cara tá dentro, o cara tá dentro, o cara tá dentro. Ae, tá aí. Calma, calma, calma. Carai, que bocão. Jogou o que sai assim. Ai, 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 ai. Puta que pariu. Só trabalha com o seu buceto, afim. Desculpa aí. Como que eu vou te atirar daqui, te fala? Fotografia do Raça Negra. Calma, entra aí. Espera aí, espera aí, entra aí. Tem um cara aí. Toma. Pra não aprender a atirar em mim mais. Olha aqui em cima, os dois tá aqui em cima. Igor, você pega ele. Tá um na sua sala direita, na última sala da esquerda. Toma. Haha, moleque. Ah, eu sou o rei dessa porra agora, mano. Ai, onde é que... Calma aí, fi. Adeus. É bom te conhecer, meu querido. Uau, mano. Eu tava te amo. O cara que jogou a frete nem entrou. Vem, vem, vem. Nossa ponta aberta. Vem, vem, vem. Tem, 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 tem. Tem um cara aqui em cima. Tem um cara aqui em cima. Tem um cara aqui em cima, Gilson. Calma, calma, calma. Vamos pro outro. Vamos pro outro. Vamos pro outro. Vamos pro outro. Não, joga, joga, joga. Não, joga, joga, joga. Não, eu tava pra embaixo, velho. Vamos pro plantar e vamos ficar todo mundo aqui, ó. Planta e fica todo mundo aqui em cima da bomba, em cima da bomba. Todo mundo não esquece de ir pra ser quatro, só. Vamos pro outro. 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 Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vem, vem, filha. Quem quer te dar a conta. Vai, vai, eu vou ficar com a minha vida da bomba. O jeito do pé. Toma aí, toma aí, toma aí. De cima? Não, ele tá aqui na frente. Levanta aí, levanta aí. Caralho. O cara vai levar todo mundo, velho. Olha o bondão de recruta, mano. Só escudão, baratão, porra. O bonde do recruta é ruim de invadir. Pare de reforçar! O bonde não. Se continuar nessa rádio, os que nos juntarão, eles já subiram. Não! Explosivo 104, não é? Alarga, pá! Puta que pariu, moleque! 104, não é? Moleque, eu me dei. Pou. Morreu! Como assim, mano? Pô, ajuda. 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 Parou a retirar do nada, mano. Aí eu dou like, hein? Aí eu dou like, hein? Você é louco. Meu da puta, ladrão de kill. Aí você está porra. Passa, Digger. Mil, dares! Aí... Pô, mano. Eu achei que era um cara direto. Você tem que ir? Tem um cara bem ali. Tem um cara ali. Vai matar o Digger. Me levanta, me levanta. Calma, 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 calma. É, está um aliado. Na esquerda, na esquerda. Na esquerda. Ah, bom. E aí, capitão, beleza meu querido? Já encontrei uma vida aqui que parece um game, monge. A primeira foto tá bonitona, a segunda já tá assim. A terceira hora tá no satanato. É evoluído, é evoluído. Imagina o Gil se marcando com o travecão, mano. Não, eu tenho um dia que eu tenho mais de poder vir na vida. Ela falou, não fico muito no Tinder, é... Me dá, é... Fala, não fico muito no Tinder, é... Seu buceira. Eu adicionei e comecei a trocar ideia com ela. Mano, a mina era puta, mano. Só que eu não comi, né? Será que eu ia cobrar?